Olá pessoal, aqui é o professor Jusvan, mais uma aula de UNIT para vocês, eu vou continuar o projetinho do tiro na bexiga, o joguinho da arminha, e aí vou explicar algumas coisas aqui, então, primeiro, vou dar play aqui no jogo, quando eu aperto space, eu atiro, a bala é emitida, e ela, se acertar o balão, ela toca uma animação de explosão, só isso, eu não consigo controlar a arminha nem para cima nem para baixo, eu consigo atirar aqui, então, beleza, vamos voltar aqui, isso aqui é a cena da fase, vamos voltar no menu, no menu, quando eu aperto play, eu venho aqui, se eu aperto options, ele vem aqui, se eu aperto easy, ele escreve fácil, se eu aperto medium, ele escreve médio, se eu aperto voltar, ele volta, só que se eu aperto play, ele não vai para a cena do jogo ainda, então, a cena já existe, mas ainda não está interconectada, então, essa videoaula, ela tem dois objetivos, o primeiro, é melhorar a parte da arma, então, controlar a arma, não deixar ela sair da tela, fazer uma melhora do código dela, né, e de algumas características ali do controle da arminha, e a outra parte é a bexiga, porque só tem um balão na cena, né, vamos lá ver, e a bexiga, né, que é o alvo, só tem esse, a gente colocou ele arrastando para cá, a gente vai fazer uma maneira de o próprio código colocar vários aqui e gerenciar essa criação e destrução de balão da bexiga, né, aí vai ficar melhor, né, parecido com o jogo, porque a gente vai descer, poder descer aqui a arminha, subir, tomar cuidado para ela não sair daqui dos limites da tela, e o balão, ele uma hora vai aparecer aqui, aí vai ser destruído, depois aparece outro aqui, então, tem uma interação melhor, a gente vai ter que pegar essa arma e subir para atirar aqui em cima, quando o balão estiver aqui embaixo, a gente tem que descer e atirar aqui embaixo, e assim vai, e vai ter um score aqui também, então, a parte do score vai ser, quando você acertar o balão, conta mais um no score, então, o score e o gerenciamento de balão é a parte B, e o controle da arminha aqui, né, todo cuidado com essa parte aqui, vai ser a parte A, certo, então, a parte A aqui da arminha, a parte B, o balão e o score que vai ter aqui, então, vamos lá, é, a gente vai fazer assim, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, é, vamos no menu, ó, a gente precisa colocar uma ação de play aqui, a ação de play que eu quero colocar, eu vou abrir aqui os códigos, é essa aqui, ó, tem um código chamado play, aqui, eu tenho algumas coisas que eu vou apagar aqui, porque depois a gente vai fazer, o código precisa estar assim, isso, não tem também, por enquanto, a gente vai colocar, e aí, é, o que que vai acontecer aqui? Aqui, ó, o botão de voltar, o botão de medium, o botão de easy, o botão de play, o botão de play, o que que ele faz? Quando você aperta o botão de play, ele troca de cena para a fase 1, só que isso ainda não está acontecendo, porque a gente não está chamando isso, então, vamos lá na cena que a gente vai chamar, expande aqui o canvas, ó, o botão play, clicou no botão play, vem aqui, ó, no inspector, desceu, ó, um clique aqui, ó, está vazio, a gente vai dar um maisinho, aquele código do play que eu mostrei, ele está aqui no canvas, arrasta o canvas para cá, aqui vai estar no function, você clica aqui, busca o código que chama play, que é aquele que eu mostrei, e busca o btn play, que é o método que eu mostrei lá também, agora sim, quando eu der play aqui, vai rodar o jogo aqui embaixo, né, ó, eu dou options, ó, voltar, e agora, quando eu aperto play, ele troca para a cena do tiro, aí eu já consigo jogar, então, é aquilo que eu falei, não é um jogo ainda, porque aí você atira, estoura o balão, não conta ponto, e só tem o balão, né, também não consegue controlar a arminha, então vamos fazer isso aí, controlar a arminha, gerenciar os balões e contar os pontos, aí fica o jogo, beleza, então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente precisa ir lá, primeira coisa, vamos fazer a parte A, né, a parte da arminha, se a gente precisar ir lá no código da arma, o código da arma está aqui, ó, nos codes, né, GAN, mas eu já tenho ele aberto aqui, então eu os modificarei, para fazer, é esse aqui, ó, para fazer a arminha subir e descer, ó, a gente vem aqui no update, a gente fez o tiro sair daqui, ó, aperta space, ele instancia a bala, a partir do ponto de saída, posição do ponto de saída, rotação zero, beleza, fora desse IF, a gente vai fazer outro IF, então, para esse IF aqui, ó, só se essa condição for verdadeira, quer dizer, só se eu apertar start, o space, é, é, só apertar a tecla space, né, só se eu apertar o space que ele vai entrar aqui, então, eu vou fazer um outro IF aqui, caso eu pressione a tecla de seta, então vai ser a mesma coisa, um input, ele já trouxe, ponto, getKDow, getK, ó, quando eu falo getK, você já viu, ó, o que é get, é porque está pedindo alguma coisa, então ele está pegando, se houve um evento de pressionamento de tecla, né, então, KDow, a tecla desceu, ó, tecla, aí eu vou pegar aqui, ó, keyCode, ó, keyCode, ponto, aí eu pego a tecla que eu quero, eu quero space, ó, então não é S, digita aqui, ó, space, certo? Então, no caso, o space foi para essa, aqui agora eu quero a tecla, ó, up, então up, arrow, já pegou, então a seta, né, do teclado para cima, ó, fazendo isso, aqui, eu vou fazer assim, ó, quando eu apertar a tecla do teclado, que é a seta para cima, eu vou colocar assim, ó, gameObject, com letra minúscula, isso aqui quer dizer, esse gameObject quer dizer o cara desse código, que no caso, esse código é da, é da GAN, eu, ele tem o monobhavor, eu arrastei ele para a arma, então esse gameObject, diz respeito ao gameObject da arma, é aquele que aparece lá na tela, então, eu estou falando, a transform dele, aí transform você tem três, né, eu tenho o Rotate, né, a rotação, translação e escala, eu quero a translação, então eu falo na transform dele, altera a translação, Translate, alterando o Translate, eu vou falar assim, ó, em X eu não quero mexer, é zero, em Y eu quero subir, então um, e no Z eu quero permanência do jeito que está, então zero, isso aqui vai fazer subir, só que é assim, ó, só vai subir, quando eu apertar a tecla, para cima do teclado, a tecla de C está para cima, certo? Então vamos lá, a gente volta, eu salvei, volta no Unity, aperta Play, clico aqui, ó, vou para o jogo, clico aqui, para cima, ele sobe, agora o para baixo, eu estou apertando para baixo, ele não desce, agora o para cima sobe, e ele deixa eu sair da tela, e eu não consigo descer, então eu vou lá agora no código, e faço a mesma coisa, posso até dar um CTRL C, CTRL V, para adiantar, só que eu tenho que lembrar de tocar essa tecla, então não é mais up, agora é down, down arrow, vai descer, e aqui eu troco, o 1 de Y, eu vou trocar para menos 1, aí beleza, desceu, só que agora eu vou lá no código testar, leizinho aí, cliquei, subo, e agora aperto para baixo e desce, só que o problema é que ele sai da tela, para baixo também, então tem, outras coisas para arrumar aqui, volta aqui, a primeira coisa é o seguinte, eu não quero que esse cara aconteça, só quando eu apertar a tecla para cima, eu quero colocar o W também, então para colocar o W, eu vou fazer assim, essas duas barras aqui, retas, esse cara significa ou, então eu vou falar assim, se apertar a tecla para cima, ou, se apertar outra tecla aqui que eu vou colocar, que é input.getKDAL, Kcode, a tecla que eu quero pegar é a W, eu quero que o W seja considerado para cima, eu estou falando, se eu apertar a tecla de seta para cima, ou, se eu apertar W, eu quero que ele suma, agora aqui embaixo eu deixei só a tecla para baixo, aí eu vou deixar para você que está assistindo o vídeo aí, que quer fazer o jogo, você tem que colocar aqui, na ação de transladar aqui para baixo, descer a arminha, você tem que colocar o código que vai fazer, quando apertar a tecla S, a tecla S ele tem que descer também, então aqui eu já mostrei, a seta para cima, ou a W, faz isso, como que você faz aqui, a seta para baixo, ou a tecla S, então eu vou colocar aqui, vou comentar, colocar, tecla S, também, aí você, faz aí, ok, tecla S também, faz o código aqui, já mostrei aqui em cima, ensinei, já viu que funcionou, agora você faz aí, beleza, voltando aqui, agora eu preciso na cena, então eu vou trocar aqui, para eu ir na cena direto, a cena que tem o jogo, que é a fase 1, aí eu salvo, aqui, eu não quero que, eu vou dar play, para eu ir direto aqui, eu não quero que ela faça isso, que ela saia, você pode ver, aqui ela ainda está funcionando, só que ela está subindo, descendo, só que ela está fora da cena, então eu não consigo ver aqui, não vou conseguir ver no meu jogo, eu quero ela sempre aqui, o que eu vou fazer, o máximo, tem que se movimentar, é quando chega aqui, e quando chega aqui, então agora eu vou fazer assim, você vai fazer junto comigo, a arminha aí, que é o remover, precisa desses dois componentes aqui, que estão removidos aqui, existia, mas não tem mais, não precisa colocar um Rigid Body, e um Box Collider, então vamos lá, Fisks 2D, eu vou colocar o Rigid Body 2D, tem que ser 2D, Dynamic, do jeito que está aqui, ele já colocou o Rigid Body, eu vou dar Play, você vai ver que vai acontecer um negócio, que a gente não quer, que é isso, colocou o Rigid Body, deixou a gravidade ali, a arminha cai, toda vez que você der Play, ela vai cair, mesmo que você atire, você pode atirar, mas ela está caindo, isso é ruim, não esquece, deixa Dynamic aqui, desce, e coloca aqui, Graphed Scale, zero, só de fazer isso, agora eu dou Play, a arminha não cai mais, eu posso atirar aqui à vontade, e ela fica na posição dela, então, não esquece de setar a gravidade para zero, deixar no Dynamic, e setar a gravidade para zero, e cuidado, deixa esse Simulated aqui, ligado, com certinho, se ele estiver desligado assim, você coloca ligado, porque você clica aqui, você vai ver, The Body has now been taken out, of the simulation, então, ele vai falar aqui, se tiver algum Collider, alguma Junta, alguma coisa, atachada aqui, alguma coisa atribuída, não vai ser aceito aqui na simulação, então, você tem que colocar aqui, que aí ele vai funcionar, certo? Então, deixa assim, pode diminuir aqui, agora eu vou mostrar, desculpa, agora eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, a gente precisa colocar os limitadores aqui em cima, e aqui embaixo, como que a gente vai fazer? GameObject, Create Empty, aí, eu vou abreviar isso aqui, GameObject, eu vou colocar Gobg, então, GameObject vai ficar Gobg, underline, limite, cima, esse limite em cima, eu vou fazer assim, clico nele, venho aqui no Spectre, Add Component, Physics 2D, Box Collider, com Box Collider pequeno, eu translado ele aqui para cima, que aqui é meu limite, clico aqui no Box Collider, vai ficar essas caixinhas, eu arrasto aqui, pode passar aqui, é legal que passe, e também, aí agora, eu vou dar play, eu vou tentar fazer com que essa arminha, ela pare aqui, esse cara vai me barrar, só que eu vou dar play, ainda não vai funcionar, vou mostrar para vocês, clica aqui, aqui seria o limite, quando eu clicar mais uma vez, ele não pode ir, mas quando eu clicar, ele foi, não é isso que eu quero, então, eu preciso arrumar isso aqui, como que eu vou arrumar isso aqui? simples, eu vou fazer assim, aqui, esse limitador, ele já está na posição certa, ele já tem o Box Collider, e o Box Collider está certo, só que eu preciso ir na arminha, ela só tem o RID de bola, eu preciso colocar o Box Collider, que eu removi, eu clico aqui, physics 2D, Box Collider 2D, agora a arminha também tem, eu olho aqui, está tudo certo, eu deixo do jeito que está, eu vou dar play, agora eu vou tentar subir ela, e ó, ele barra, ele não deixa sair, certo? Então, ele ainda deixa uma pontinha da arma para fora, então, o que eu posso fazer, para ficar melhor, vendo esse limitador, desce ele aqui, deixa ele assim, para dentro da câmera aqui, isso vai fazer, que a arma chegue no limite aqui, ó, e ela não passa, eu estou apertando para cima, ela bate e volta, agora, se eu fizer para baixo, não tem o limitador, ele desce, então, agora eu vou deixar com você, ó, você vai criar outro cara desse aqui, GameObject, CreateEmpty, colocar aqui, chamar ele de, Globge, limite baixo, colocar a posição dele aqui, colocar o, o Box Collider, e fazer com que a arma, trave aqui na descida, porque, ó, se eu clicar aqui, na subida, ela já trava, agora, agora você tem que fazer ela travar aqui embaixo, porque ela está passando direto, é só você voltar, ver como que eu fiz aqui, o limite de cima, que é um, é, com o limite de baixo aqui, e posicionar ele no lugar certo, beleza, vou deixar ele para você fazer, na parte da arminha, está certo, na parte da arminha, tem um outro probleminha, que é assim, ó, aqui, como ele tem Rigibore, como a arminha tem Rigibore, e a, e a bala também tem, ó, vamos lá aqui, no asset da bala, pessoas, ó, clica aqui, ó, ela também tem Rigibore, então, pode ser que, você já até teve esse problema, batendo aí Rigibore com Rigibore, a arma, quando você for atirar, vai tocar o Rigibore da, da bala com da arma, e aí pode dar efeitos, por exemplo, da arma vir para trás, da bala começar a rodar, né, então, o que que eu vou falar para você aqui, ó, você vai fazer o seguinte, na bala, você vai fazer a mesma coisa que você vai fazer na arma, só que um pouquinho diferente, você tem que pensar assim, a bala, ela só vai se locomover aqui na horizontal, a bala não tem que se mover para cima e para baixo, se a arma tiver aqui, atirou, ela tem que ir nessa linha reta, se você subir a arma, atirar aqui, ela vai nessa linha reta, ela sempre vai se mover, sempre para cá, para a direita, nunca para cima e para baixo, você não vai atirar aqui, a bala vai subir assim, então, você vem aqui, ó, e frisa, qual posição? a Y, porque você quer que ela se movimente no X, né, se movimente no X, e rodar, você nunca quer que ela volle, então, você frisa a rotação no Z, aí ela não roda, certo? Então, aqui, ó, você deixa ela se movimentar no X, tá, no X, no Y você trava, mas você deixa ela se movimentar no X, aí, beleza, você volta, já na arminha, é o contrário, a arma, ela tem que subir e descer, e ela não vai se movimentar no X, então, você vem aqui, ó, no rigid body dela, ó, constraints, se tiver assim, você clica, ele vai expandir, você não deixa a arminha rodar, e você, não quer que ela se movimente no X, porque ela não vai pra frente e pra trás, quer que ela se movimente no Y, então, você fecha o X, trava o X aqui, frisa, posição X, e deixa ela se movimentar no Y, agora, quando você der play, ó, vai estar funcionando normal, você não travou ela aqui no Y, ela consegue, você só travou ali com o limitador, mas aqui no meio, ó, você pode mexer tranquilo, e a bala, também você não travou ela no X, você travou ela no Y, ela não vai subir nem descer, mas ela vai andar sempre em linha reta, então, beleza, então, a parte A a gente concluiu, que era da arminha, agora a gente precisa fazer a parte do balão, e a parte do balão é um pouquinho mais difícil, por quê? A parte do balão é assim, esse balão a gente vai apagar ele, por quê? Eu não quero que comece o jogo e já tenha um balão aqui, e eu não vou ficar colocando balão manualmente, eu quero que o código coloque, então eu vou apagar, não vai ter mais balão, quando eu der play, o jogo vai estar funcionando, ó, tem a minha arminha aqui e tal, eu atiro, mas não tem balão, tem balão porque eu removi, mas eu quero fazer igual eu fiz na bala, a bala, eu coloco ela, quando eu atiro, e aí eu não estou removendo porque ela não está acertando nada, eu preciso acertar essa bala também, e aqui é assim, eu atiro na arma, tirei aqui na arma, se ela ficar aí uns 10 segundos na tela, é o tempo dela, ela vai estar bem longe, e a gente destrói ela, então a gente dá um destroy aqui, no mesmo lugar que tem a espécie, destrói, só que você coloca aqui, o MB é a bala, e você muda aqui para 10 segundos, que é um tempo considerável, ela vai estar bem longe já, aí dá para destruir ela sem prejudicar o jogo, salva, volta aqui, só para você entender, eu vou atirar, toda vez que eu atiro, eu crio o clone da bala aqui, só que tem vários clones no jogo, só que quando eu passo 10 segundos, vai estar longe, ela vai, passou 10 segundos, ela começa a se destruir, e aí sai do jogo, isso é legal, porque a gente não deixa os elementos ali no jogo, economiza memória, porque a gente não está usando mais, e a gente está destruindo, só que você deixa um tempão aí na tela, para não prejudicar, para ela destruir depois, então destrói com 10 segundos, e a gente vai fazer mais ou menos isso com o balão, como que vai ser agora então, tudo que a gente vai colocar via código, tem que estar aqui em resources, então a bala está aqui, o balão também está aqui, a arminha a gente colocou direto, mas depois se a gente quiser colocar via código, pode também, agora a gente vai fazer o balão, só que para o balão, a gente vai fazer assim, aqui nessa cena mesmo do tiro, você vem de novo, cria aqui, game object, create camps, aí esse game object, você vai abreviar ele de novo para gobs, só que você vai colocar assim, underline, gerenciador de balão, de bexiga, gerenciador bexiga, ele é o cara que vai criar as bexigas, você clica aqui nele, e vai arrastar um código para cá, só que para isso a gente precisa criar o código, então é a hora que a gente vem aqui agora, e vai pegar esse cara aí, e a gente vai falar assim, vamos criar aqui, um código para ele, então a gente clica aqui com o direito, create, C sharp script, dentro da pastinha coaches, muda esse cara aqui, para, com C maiúsculo, criador, criador, bexiga, certo, fazendo isso, a gente vai, clicar aqui, e a gente vai fazer o seguinte código, a gente vai colocar aí um tempo, que é um tempo que, quando passar esse tempo, ele vai estar criando a, a bexiga para a gente, a gente precisa contar aqui, se o tempo passou, como que a gente vai fazer, aqui a gente vai fazer assim, primeiramente, a gente vai colocar o balão, a bexiga, no jogo, então a gente coloca aqui, public, game object, que é o game object, que a gente vai colocar no código, a gente chama ele de, pode chamar de bexiga, bexiga, então esse, isso aqui, a gente vai arrastar a bexiga para cá, esse cara que vai receber a bexiga, que está lá no, na pasta resources, aí a gente vai criar essa variável aqui, pode colocar assim, private, não põe public, põe private, depois, depois eu vou explicar, o que é esse private aí, aí a gente coloca assim, time, time test, o time passage, foi aí, o tempo que passou, então, eu vou colocar esse tempo, para iniciar com zero, não passou nenhum tempo ainda, para começar com time, então é zero, e aí, aqui no update, eu quero contar, esse tempo, então eu vou fazer assim, time pass, igual, aí seria, assim, o próprio time pass, mais, time com letra maiúscula, time, ponto, delta time, o que eu fiz aqui, delta time, é um valorzinho de segundos, ali, frações, de segundos, que ele pega aqui, da taxa de frames, então se tiver 30 fps, é cada, intervalinho ali, é do fps, então, um valor bem pequeno aqui, 0.00, alguma coisa, um valor bem pequeno, só, que eu quero verificar, se esse cara, passou de um segundo, quando der um segundo, eu quero fazer uma ação, então, eu vou fazer assim, eu pego, essa variável, do tempo passado, e vou enchendo ela, vou jogando, delta time lá, até que ela chegue a um segundo, como que eu vou saber, se ela chegou a um segundo, vou usar o if, se, time past, maior, ou igual, a um, aí, eu quero que ele faça alguma coisa, o que eu vou fazer aqui, é o seguinte, a primeira coisa, se o time past, chegou a um, eu vou falar assim, o time past, agora, vai ser zerado, para ele voltar a contar, primeira coisa, que eu quero fazer, a segunda, eu quero chamar aqui, um método, ou quero, quero criar a bexiga aqui, mas eu vou fazer assim, fora do update, eu vou criar um método aqui, para eu criar essa bexiga, então, vai ser assim, void, criar, bexiga, esse aqui é o meu método, aí, eu vou fazer assim, eu vou já pegar, é bexiga, bexiga, eu vou pegar esse método, e já vou chamar ele aqui, de um jeito, que vai ficar assim, eu vou criar ele aqui, por enquanto, ele não faz nada, mas quando ele tiver, alguma coisa aqui, vai ser assim, quando eu passar, de um segundo, chamo, criar bexiga, que é esse cara aqui, ele vem aqui para cá, e cria a bexiga aqui, já zerou, aí, esse cara zerando, o update, vai ser sempre chamado, ele vai sempre encher aqui, só vai entrar aqui, quando for um, então, quando for zero, ele não entra, então, quando for zero, ele vai enchendo, vai enchendo, passa aqui direto, passa aqui direto, né, vem sempre para essa linha aqui, quando der um segundo, aí, opa, ele vem aqui, ele entra, aí, ele cria outra bexiga, certo? só que a gente vai ter que destruir, essas bexigas aí também, então, vamos fazer assim, dentro do código aqui, da bexiga, eu vou colocar assim, vector3, vou chamar de pos, igual, new, vector, eu vou criar um novo, vector3, e a posição vai ser assim, ó, zero não, aqui eu vou colocar, ó, para ele ficar um pouquinho para a direita, porque o zero é no meio, aqui eu vou falar assim, ó, cria no, no um, para y, ali, então, quase no centro da tela, e zero para z, beleza, quando eu fizer isso, eu venho aqui, faço assim, ó, gameObject, bexiga, igual, aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou instanciar esse cara na tela, mas o cara que eu vou instanciar é esse bexiga aqui, ó, então, eu não posso deixar os dois bexiga, eu vou colocar assim, esse daqui, ó, eu vou deixar só assim, ó, B, e aí o B é a bexiga que vai instanciar esse cara aqui, ó, como que é isso? Ó, instantiate, aquela bexiga que eu só usei para passar aqui, o objeto está vindo da tela e eu já estou colocando o código, a posição é o boss, que é esse cara aqui que depois eu posso alterar, eu vou colocar nessa posição, e aqui é quaternion.ident, que aí ele não tem rotação. Beleza, isso vai fazer o seguinte, ó, a cada um segundo eu crio uma bexiga, ó, ele pede, passou um segundo, zera, chama o criar bexiga, o criar bexiga faz isso, crio uma posição, instancia a bexiga que está lá, em cima da posição que acabou de criar, e o quaternion sem rotação. a bexiga que ele pega é essa daqui, que ele pega do código lá, da área da unit, da interface gráfica, traz para o código. Beleza, fazendo isso, vai ficar assim, play, quando eu começar o jogo aqui, ele tem que criar as bexigas aqui, então ele não está criando ainda, porque esse cara que é o gerenciador da bexiga, ele não tem o código, então eu tenho que fazer assim, ó, arrastei para cá, ele apareceu aqui, e aí aquele cara que eu deixei público, que está aqui, ó, esse aqui, ó, que eu falei que vai receber a bexiga e vai trazer para o código, é esse aqui, é o que você vê, você faz aqui, ó, pega o balão e traz para cá. Agora, você viu que quando eu dei play antes, ele não criou as bexigas aqui, agora a cada um segundo, ele cria uma bexiga, ó, está tudo na mesma posição, mas ele está criando várias, ó, se eu atiro, ó, vai destruindo, ó, eu vou atirando, ó, vai destruindo lá, só que ele vai criando outras, a cada um segundo, sempre na mesma posição, então eu não quero isso, eu quero que crie em posições diferentes. Como que é isso? Eu venho aqui no código, ó, essa posição que eu falei que eu altero, mas eu não quero que ela altere nem aqui e nem no z, eu quero que ela altere no y. Então, no y, eu vou usar essa função aqui, ó, handle.range, ó, e aí eu passo dois valores, um de início e um de final, então eu falo assim, ó, aqui, ó, menos 2,2. O que eu estou falando, ó, eu não quero colocar esse cara como sendo, é, aqui é, handle, handle.range, fica assim, então aqui, ó, no x eu quero na posição 4, no z eu quero na posição 0, mas esse cara eu não quero numa posição só, eu quero que a cada vez ele mude, crie em outros lugares, então ele vai variar de menos 2 até 2, então pode ser assim, a primeira vez que ele sortear, pode dar 0, depois no 0, a terceira, a segunda vez que ele sortear, pode dar 1, aí ele põe no 1, aí a outra vez, a terceira vez, pode ser o menos 2, pode ser o menos 1, então aqui é como se fosse um dado, ele vai jogando lá, e o que cair é onde ele vai colocar, isso vai fazer com que o balão seja criado em locais diferentes, né, e não é o mesmo balão, é sempre um balão diferente, porque aqui está dentro do update, quando ele chamar, é sempre um balão diferente que ele vai criar, vai ficar assim, ó, play, ó, a gente vai ver aqui, o primeiro balão, deu aqui, ó, ó, o segundo mais em cima, o outro aqui em cima, aí vai indo, ó, aqui embaixo, ó, está variando, então, dá até para variar mais, dá para colocar menos 3, e 3, aí aumenta o range, aqui, volta lá, vou ver, ó, crio aqui, próximo aqui, aqui, ó, então, está mudando os valores, só que aí, ó, eu vou jogando, e aí, o certo é não deixar acumular tanto balão, a gente precisa também que ele suma da tela, igual a gente fez sumir com a bala, vai passar 10 segundos aqui, ó, essa bala que está aqui, ela vai desaparecer, desapareceu, os balões nunca estão desaparecendo, eles estão acumulando, como que faz isso? Eu venho aqui, ó, e eu coloco assim, ó, a cada 1 segundo, eu quero que troque, e coloque uma bexiga, então, eu venho aqui, destrói, aí eu uso esse B, que é o que eu chamei da bexiga, e fala assim, 1, quer dizer, ó, esse, esse cara que você instanciou, que você criou, que é o B, depois de 1 segundo, ó, esse segundo parâmetro eu tenho, depois de 1 segundo, eu quero que destrói ele, aí vai ficar assim, ó, volta lá, salva, volta para a cena, aí vai ficar assim, você pode deixar, no play aqui, ó, que não vai acumular balão, ele vai criar, aí depois ele tira, e aí com isso o jogo fica legal, porque você tem que ir lá, tem um tempo certo para você acertar o balão, se você não acertar dentro do tempo, você não consegue, aí o certo seria, quando acertar o balão, conta um ponto aqui, só que esse tempo de 1 segundo, está muito rápido, a gente tem que dar um jeito de variar aí, depois a gente vai aprender, então vai ficar assim, agora aqui, a gente já gerenciou o balão, gerenciou o balão, agora a gente vai fazer o seguinte, no código do balão, a gente vai colocar uma variável aqui, float, tempo, bexiga, igual, aí no caso está 1, né, então, a gente substitui isso aqui, pode copiar, cola aqui, de vez de ser 1, vai ser o tempo bexiga, e aqui o tempo de destruir, de vez de ser 1, vai ser o tempo bexiga, então, no começo ele já começa com 1, então não vai alterar, vai ficar a mesma coisa, aí eu venho aqui, ele vai criar cada 1 segundo, e destrói a 1 segundo também, então, destruiu, criou outro, sempre de 1 segundo, está rápido, então o jogo está difícil, porque, eu tenho que ser rápido, e a bala está em uma velocidade lenta, já sumiu, certo? Como que eu posso variar isso aí? Agora é só eu vir aqui, e colocar 4, aí ele já mudou 4 aqui, e 4 aqui, então só de trocar para 4, o tempo de criar a bexiga, e destruir a bexiga, vai variar, aí agora vai ficar mais lento, o jogo fica mais fácil, até demora para criar primeiro, criou, tem 4 segundos para acertar, aí já criou a outra, agora mais 4 segundos, para criar, criou, agora eu posso atirar, acertou, 4 segundos para eu mirar, acertou, está mais fácil o jogo, só que eu tenho que ficar esperando 4 segundos, mas está mais fácil, certo? e se eu fizer assim, será que se eu fizer, o tempo menor do que 1, então 0.2f, depois esse f que é float, será que ele vai criar, o balão rapidinho, destruir rapidinho, vamos testar? ficou bem rápido, então está menos de 1 segundo, está 200 milissegundos ali, 0.2, então fica insano aqui, fica difícil, vai perdendo vários balões, então que legal, por quê? porque a gente deixou aqui no código, aí o valor que a gente colocar aqui, ele já troca aqui embaixo, então pode colocar 2, 2 vai dar 2 segundos, beleza, então o gerenciamento do balão, a gente já fez, cria e destrói, a arminha aqui, já está certinha, ela sobe e desce, então já está tudo no esquema, eu vou terminar essa aula aqui, você faça aí a parte A, a parte da arminha, a parte B,